Bom dia, gente fina! Tudo bem com vocês, gente? Zilucar Marcos que tá muito triste com essa situação aí, né? Com essa bagunça aí. Zilucar Marcos que, quando ficou grávida, né? Não foi assim essa bagunça. Até pra isso a amante tá perturbando a vida dos outros, né? Zilucar Marcos que tá muito triste aí com essa situação. E todo mundo sabe que ela não é de fazer barraco, não é de expor a situação, né? Mas a Zilu aí, né? No Brasil, vendo tudo aí, né? O que a amante tá fazendo, né? Diz que o Igor tá muito chateado, né? Ele gosta muito da mulher dele, da Mabri. E fica vendo ela ser humilhada aí pela Graciele, né? E o Zezé, ele acha que tudo que a amante faz é verdade. Tudo que ela fala é verdade, né? E Zilucar Marcos que tá muito chateada com essa situação. Desse tanto de fofoca, desse tanto de acusação. Ela diz que tá muito chateada com essa situação, né? Mas a Zilu, gente, ela tem medo de ser processada, né? Que o Zezé processou o filho, não processa ela, né? Principalmente a amante. Aí vai ficar muito mais complicado, né? Então, é triste. É triste você ver o seu filho sendo humilhado pela amante, né? A mulher, a amante que tá com o pai dele, né? E sendo humilhado. Porque eu acho que a Graciele, ela devia, gente, tá quieta na dela, né? Nem tá fazendo videozinho pra provocar ninguém. Era pra tá quieta na dela, né? Mas não. Ela agora tá se achando. Ela agora tá se achando aí, né? Tá provocando, tá falando coisas, tá aprontando, né? Só que aí ela magoa as pessoas e as pessoas vai falar e o Zezé acredita nela, né? Por isso que a gente fala que o Zezé também tá da mesma laia, né? Mas a Zezé, ela tá achando muito ruim essa situação, né? Mas eu já falei, enquanto a Zezé quiser ser chica, ela vai ser, né? Só vai consertar mesmo na hora que ela descer do salto e resolver aí, né? Dar um basta nisso. Falando, né? Conversando, né? Que isso não pode acontecer. Porque até quando que os filhos vão ser humilhados? Até quando que vai essa brigaiada? Até quando vai isso tudo, né? Então, é complicado, né, gente? Não é fácil. E a amante parece que agora tá assim mais rebelde ainda. Tá assim mais... Fazendo mais coisas ainda, né? É complicado, né, gente? É difícil. Até o próximo vídeo. É demais. E aí E aí E aí E aí